Pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Eu cheguei perto e vi meu filho e coloquei a mão e senti as três facadas do coração do meu filho. Depois vamos pro barco tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Aquela imagem que eu vi do meu filho jogado no lixo. Eu não tratei meu filho. Eu não cuidei de 19 anos do meu filho pra ele estar jogado no lixo. Pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Repare que Renan levanta os braços. Tira quatro vezes. Antes de fugir, o assassino ainda leva o telefone dela. Tira quatro vezes.